Foi realizada em Cajazeiras, no sertão paraibano, nas primeiras horas do dia 31 de maio, a Quinta Romaria em homenagem a Frei Damião. Devotos do Frade Capuchinho se concentraram na Igreja São João Bosco desde as 3 horas da madrugada e percorreram ruas rezando e louvando a memória do Frei, que já é considerado santo por muitos brasileiros. A Romaria chegou ao destino final na comunidade Agrovila, na zona sul de Cajazeiras, onde existe um local com a imagem do Frei. Após o terço, o padre Francivaldo Albuquerque abençoou os romeiros. Há 26 anos de parte para o céu termina sua missão na terra e aqueles que o acompanharam devotamente com ele rezaram, suplicaram a Deus as graças que todos nós precisamos. A nossa marca é incompletu, perfeito, completo, só Deus. Por isso a gente reza, caminha, suplica todo dia a Deus para que a gente carregue a exemplo do Frei Damião, a nossa cruz até o fim, a missão que Deus concedeu a cada um de nós. Em seguida, foi servido um café da manhã comunitário. O Frei Damião passou fazendo o bem no meio da humanidade. Esse movimento que vem surgindo, essa organização popular, através da sua coordenação, Elmo, e esse grupo de amigos que se associa ao movimento, faz muito bem porque anima, aquece, acende essa fé, essa devoção ao Frei Damião que durante 50 anos passou nesse Nordeste todo, acendendo, motivando a fé das pessoas, colocando as pessoas no caminho de Deus. Isso é muito bonito e hoje, na madrugada de hoje, o povo também faz o mesmo gesto, sai de suas casas, caminha nesse caminho da fé e da esperança, no sentido de que, através da devoção ao Frei Damião, as pessoas fiquem mais próximas de Deus, mais perto também da Mãe de Deus. E através dos louvores, das preces, enfim, as pessoas colocam aqui aos pés de Frei Damião, aos pés de Nossa Senhora, diante de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, suas esperanças, através da oração, derramando aqui exatamente todos os sentimentos de esperança, de fé, de que a vida, o mundo, esse país, essa cidade, possam ser melhor. Elmo Lacerda, organizador da Romaria, fala da importância de torná-la uma tradição católica e cultural na região. Mais um ano muito importante, um ano que valeu a pena, o ano de 2023, comemorando esses 26 anos da chegada ao céu de Frei Damião. E ao lado do povo de Deus, cantando, louvando, celebrando, esse homem que deixou tanto exemplo aqui no Nordeste, no Brasil, e tantas vezes veio a Cajazeiras. Então, para mim, é um motivo de alegria, de satisfação, poder organizar um evento como esse, pelo quinto ano consecutivo, o povo de Deus nas ruas de Cajazeiras, recordando e celebrando a memória de Frei Damião de Bozano. Os fiéis Pedro Silva e Maria de Fátima, enfatizam sua devoção ao Frade Capuchinho. Mais um ano, realizamos a segunda caminhada nossa daqui, né? A nossa caminhada daqui, muito boa, muita gente, muito visitado. É só agradecer a Deus e pedir felicidade para que a gente tenha outras próximas. Gostei demais, só uma coisa incrível, vou dizer que eu nunca tinha visto, participei muito de Frei Damião na missão dele, e agora aqui, participando pela primeira vez, agradeço muito a Deus, porque no próximo ano eu estevo vivo para nós comemorarmos de novo. Ao lado de mais um devoto de Frei Damião, o Eduardo Jorge, ele que também participou da organização, e ele fala desse momento. O que é que significou, Eduardo, para você, você chegando esse ano e vivenciando esse momento de fé e devoção da memória de Frei Damião? Falar em palavras da emoção do momento é impossível, só você vindo e revivendo as missões. Quem viveu as missões foi o Damião aqui na catedral, as missões quando ele vinha a Cajazeiras e abençoava a nossa cidade com o seu jeito ímpar de pregar, de falar, de confessar as pessoas que eram de seu forte, de rezar o texto. E eu digo a você que essa caminhada, essa romaria de fé, de cristã, vai crescer, vai crescer muito mais. O italiano Pio Gianotti, que ficaria conhecido como Frei Damião de Bozzano, por ter nascido em Bozzano, na Itália, foi um dos membros mais famosos da Ordem dos Frades Capuchinhos. Após servir como militar na Primeira Guerra Mundial, ele finalmente foi ordenado sacerdote em agosto de 1923, em Roma. Em 1931, foi enviado ao Brasil e se estabeleceu no convento Nossa Senhora da Penha, no Recife. Depois disso, foram mais de 60 anos dedicados às santas missões, quando fazia sermões, catequeses, visita a enfermos e presidiários, além de atender às confissões dos fiéis em diversas cidades do Brasil, sobretudo no Nordeste. Com o passar dos anos, adquiriu uma deformação na coluna que o deixou bastante encurvado, provocando dificuldades na fala, na respiração e na circulação sanguínea. Mesmo assim, Frei Damião professou a palavra de Deus até os últimos dias de sua vida, vindo a falecer em maio de 1997. A ele são atribuídos diversos milagres pelos fiéis. Em 2019, uma decisão do Papa Francisco deixou Frei Damião de Bozzano mais perto da beatificação. Um decreto do Sumo Pontífice, editado no Vaticano, reconheceu como venerável o Frade Capuchinho. Ou seja, o Papa reconhece para a comunidade da Igreja Católica que Frei Damião exerceu em grau heróico as virtudes cristãs.